E aí pessoal, bem-vindos ao canal DigPlay E agora trago aqui pra vocês um rumor referente à presidência da Nintendo envolvendo o Iwata O rumor é o seguinte Pessoas estão dizendo que gerentes internos da Nintendo estão querendo a retirada do Iwata da presidência da Nintendo Bom, eles dizem que é uma minoria lá dentro mas parece que está tomando força está fazendo bastante barulho essa movimentação lá dentro E o grande problema seria que o Iwata ele não quer de jeito nenhum que as franquias da Nintendo vá para dispositivos móveis ou seja, smartphone e tablet Ele defende com exigentes que a Nintendo tem que desenvolver software para os seus próprios hardware assim como ela já faz há anos E parece que isso não está agradando muita gente Depois do início do Iw muito fraco e esses dois últimos anos que a Nintendo vem fechado com prejuízo os anos fiscais parece que esse movimento está ganhando força E vamos lá A minha opinião é a seguinte A Nintendo, todo mundo sabe que ela tem bilhões de dólares em caixa ou seja, dinheiro não é valor de ação, é dinheiro ela tem muito dinheiro guardado e esses prejuízos desses dois anos que passaram não são nada perante o que ela tem ela pode ter mais 20 anos aí de prejuízo porque ela tem dinheiro para aparcar isso Segundo A Nintendo sempre foi desenvolvedora de software para os seus hardware A Nintendo desde o Nintendinho ela faz o seu hardware desenvolve para ele e com muita eficiência ela é sempre a desenvolvedora que mais explora aquele hardware que ela cria é meio que óbvio isso mas a gente vê que Sony e Microsoft não fazem a mesma coisa tem as turkeys e elas conseguem mais ela consegue explorar mais recursos do console do que a própria desenvolvedora do console A Nintendo não A Nintendo tira o máximo dos recursos dos seus consoles E terceiro a gente sabe que um dos prejuízos do Wii U que está vendendo baixo e o 3DS está abaixando um pouco a venda é justamente o público casual que migou para tablet, smartphone e aqueles joguinhos Só que a Nintendo ganha muito em venda de hardware e a Nintendo ganha muito em venda de software e o jogo da Nintendo quando é lançamento é 60 dólares a Nintendo vai migrar para um smartphone para um tablet para vender jogo a 5 dólares a 10 dólares eu sinceramente não entendo essas pessoas que apoiam a saída da Nintendo parar de fabricar hardware e vender seus softwares ou para a terceira para a Sony, Microsoft ou para a smartphone porque você imagina você jogando um jogo de plataforma estilo Mario num smartphone é terrível quem tem jogo de plataforma ou tem jogo parecido em smartphone sabe que você não tem o controle você ficar tocando na tela é impossível jogar sabe que se você jogar um Zelda por exemplo num smartphone num tablet dá para jogar? dá mas é muito ruim é muito difícil então eu não consigo entender o porquê essas pessoas ficam insistentemente pedindo para que a Nintendo desenvolva para smartphone e tablet não vai ter o que tem hoje tudo bem o Wii U está vendendo bem agora depois do Mario Kart agora está vendendo bastante não fechou em lucro no primeiro trimestre mas acredito que no segundo terceiro e no quarto vá fechar os resultados vão vir porque a vez de vendas no Mario Kart subiu muito mas eu não vejo o Nintendo ganhando dinheiro desenvolvendo jogos para smartphone e tablet aí o pessoal fala não, mas continua com hardware continua desenvolvendo para o videogame e joga alguns jogos e lança alguns jogos para smartphones sim, mas se ela fizer isso ela vai perder público do próprio hardware dela eu não consigo entender os jogos da Nintendo sempre foram e são excelentes nas suas plataformas a Nintendo está em prejuízo há dois anos e isso não vai afetar lá para frente o Wii U está crescendo o 3DS está mantendo está um pouquinho abaixo mas a tendência é manter e eu não vejo motivo para a Nintendo sair fabricar os seus poucos consoles e ganhar mais dinheiro do que ganhar o Wii gente vendeu 101 milhões 90 e poucos milhões eu não lembro vendeu muito a geração passada do console e por que essa geração agora com o Wii U está vendendo bem abaixo do esperado é motivo para largar tudo e vender software para um smartphone que o mercado paga bem menos não, não vejo motivo as franquias já entendo não são boas não são bem jogáveis em smartphone e tablet que a gente tem hoje a gente tem o Wii U Gamepad que é como se fosse um tablet mas a interação entre botões e toques de tela igual o 3DS não é só a tela só toque na tela eu não acho que isso seja a solução a Nintendo está começando a se movimentar indo nesses eventos de games lançando bastantes jogos exclusivos tanto para o Wii U como para o 3DS está caminhando para melhorar eu concordo que nem todas as ações que o Iwata ele faz são corretas por exemplo a Nintendo tem que cair de braços abertos no online ela está melhorando com isso o Mario Kart 8 vem com online mas a gente acabou de ter uma notícia que Highway Warriors não vai ter co-op online isso é muito ruim ela tem que abraçar mais o mundo online trazer seus jogos para o pessoal jogar todo mundo online porque sim eu concordo que as pessoas tem que se reunir em casa para poder jogarem juntos sim a Nintendo traz isso ela proporciona isso com Wii Party Mario Party Nintendo Land só que ela também tem que saber que muitas pessoas jogam online Mario Party 10 vem aí com certeza deve ter um modo online mas se não tiver vai ser mais um tiro no pé entendeu mas é o que eu falei eu concordo que o Iwata tem que melhorar nesse aspecto de online mas a tradicionalidade dele que é tão criticada por todos tem que manter uma parte dela a Nintendo tem que ficar na Nintendo fazendo seus softwares para si mesmo que é assim que ela é a grande Nintendo e é assim que ela vai continuar sendo a maior desenvolvedura de games da concorrência e vocês o que acham sobre isso? comenta aqui embaixo no vídeo o que vocês acharam da notícia se você gostou do vídeo curta gostou do canal inscreva-se até o próximo vídeo valeu tchau